Fala turmada chique bacanizada, tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus está tudo bem. Olha nós aqui de novo em prol de fazer uns conteúdos topíssimos para vocês. Mostrando nosso dia a dia, nossa rotina. O que nós temos de bom aqui, nós passamos para vocês através desses vídeos chiques bacanizados. Diferenciados e com selo de qualidade, turma. Hoje estamos aqui com a vacuna das Maia Cabeceira. Mercado do Leite. Para a gente bater um papo diferenciado com vocês. Tem muitos dias que nós não traz esse assunto aqui, né? O mercado do leite. E hoje estamos aqui com a vacuna para nós discutir como é que está o preço desse tipo de animal. Como é que está o mercado do leite, se está bom, se está ruim. Tudo que nós estamos sabendo aqui, nós passamos para vocês, turma. Vocês podem ter certeza. E olha, aqui no canal Produto Rural, sempre prevalecendo o preto do branco. Então o que nós vamos passar para vocês aí, pode ter certeza. Que é o que está acontecendo aqui no nosso Goiásão, velho batido e falado, beleza? Então acompanha o vídeo até o final. Que a danada já está ali querendo se apresentar, querendo participar do vídeo. Vamos lá mostrar ela para vocês, para nós batermos um papo diferenciado. Galera, olha que vacuna cabeceira. Pertinho, pertinho de jogar o bezerro para o chão e dar o leitinho dela, né? Olha para vocês verem, tanto que é top. Vacuna diferenciada, rapaz. E ela é grande. Vocês estão vendo lá a altura da última tábua do curral, né? Nas costas dela lá, tanto que a danada é grande. É uma vacuna aí que beira aí as suas 18 arrobas facilmente. Uma cor bonita, né? Tive muito tempo que eu não vi uma vaca assim, com a cor tão reluzente assim. Olha o tanto que é mansa. Olha aí para vocês verem. Mansinha. O mercado do leite mesmo, né? Olha o brão dela aqui, ó. Não vai muitos dias para parir, não. Falei agora desse lado, tanto que ela ficou top. O brão dela ali mostrando que ela é uma verdadeira mercado do leite. Se brincar, é uma vaca aí que beira aí seus 15 litros de leite, de 12 a 15 litros de leite, né? É igual eu falo para vocês. Essa aqui não tem como a gente falar para vocês. Ó, essa vaca vai dar 15 litros de leite. Essa vaca tem os quatro peitos perfeitos. Essa não tem como, né, turma? Por isso que ela vai ficar aqui até parir, ganhar seu bezerrinho aí. Para depois a gente ver o que faz, para ver se realmente é uma vaca boa de leite. As características, o jeito dela, tudo indica que é uma vaca top, né? Tem os quatro peitos perfeitamente. Dá para ver ali, assim, aparentemente a gente fala estético, né? Perfeito os quatro peitos dela. Agora é saber se vai dar o leite mesmo, né? Se vai sair leite nos quatro, se é bom de tirada, se não é boa. Gente, se Deus quiser, vai gravar quando ela parir aqui para vocês também. Vamos fazer um vídeo dela. Ela acabou de chegar por aqui. Ela estava na palhada. A gente viu que ela desceu o mojo rápido demais. A gente trouxe ela para parir mais perto aqui, né? Para a gente zelar dela que merece um carinho, um cuidado especial. Ela está sadia. Se Deus quiser, não vai ter nenhum problema, como na hora da aparição aí. Porque já é uma vaca formada. É uma vaca que eu acredito aí de quatro cria para cinco cria. Não é muito errada, né? E é uma vaca diferenciada mesmo, né? Turma, essa vaca na época foi comprada para engordar e para abate. Mas ela escapou, né? Mas viu que ela estava mojando. Tirou ela. Não mandou para o abate. E agora vai ter seu bezerrinho tranquilamente e vai dar um leitinho para a turma aí, né? Essa escapou aos 45 minutos do segundo tempo. Porque na época ela já estava gorda, já estava bem sadia. Porém, ela apresentou um mojo, né? E aí a gente falou, não, vamos deixar a danada para ela jogar o bezerrão no chão, né? Não vamos fazer isso com ela, não. Ela ainda tem muito pela vida ainda, muito pela frente. Vai dar muito leite ainda, se Deus quiser. Olha aí para vocês verem. Ainda tira muitas crias, muito sadia. Uma vaca que não tem problema nenhum no casco. Isso é muito importante, né? Uma vaca desse tamanho, com essa característica, às vezes, pelo peso dela. Às vezes pode dar algum problema de casco. Mas essa aqui está limpinha. Está top demais. Pelagem dela, muito bonita, viu, turma? A gente já chega e brilha. Vacona da prateleira de cima, da cabeceira. E quando ela parir, a gente vai trazer um vídeo dela para vocês de novo. Olha aí para vocês verem o cobrão dela, tanto que é top. Olha lá. Os quatro peitos apresentam ser perfeitos, né? Vamos ver aí o que vai virar. E é mansinha demais, né, turma? Olha aí para vocês verem. Que trem mais bom do mundo, ó. Olha aí. Ei, mas isso é gratificante demais, turma. A gente está do lado do animal desse jeito aqui, ó. Olha a pelagem dela. Chega a brilhar. Fininha. Saudável demais a conta, né? É uma vaca que, com certeza, ela vem de um lugar de procedência leiteira. Essa vaca, se não me engano, foi comprada em um leilão. Tem bastante tempo que a gente tem ela. Foi comprada em um leilão, isso mesmo. E, igual eu falei, desceu o mojo, não foi para abate. E vai jogar o bezerro no chão para nós ver o leite dela aí, né? E vocês também, do outro lado aí, vai acompanhar ela quando ela parir, né? Vamos estar aqui juntos, vamos mostrar. Eu acredito que ela não deve passar de 10 dias, no máximo, aí. Por tratar de ser uma vaca mais errada. Geralmente, vaca, quando enche assim, já enche. Já querendo parir, né? Eu acredito que ela não passa nem de 10 dias, mas ela vai parir. E nós vamos estar aqui. Vamos gravar o vídeo dela para vocês comentarem, para vocês participarem. Uma vaca, turma, desse tamanho aqui, dessa qualidade, na nossa região aqui, custou em torno aí de uns 5 mil reais. É o preço dela desse jeito que mojando, né? Se ela parir e a gente ver que é uma vaca aí de 12 para 15 litros de leite, um bezerro insaudável, aí ela pode chegar até 6 mil reais. Porque é uma vaca de um porte muito grande, é uma vaca de uma estrutura muito boa, né? Então, ela tem que valer pelo menos isso, né? Uma vaca, como diz o outro, uma vaca dessa dá quase isso no peso, turma. Tamanho da danada. Então, essa aqui vai ser mais uma das nossas mascotinhas que vai ficar por aqui. E nós tomar um pouco do leite dela, né? Trazer mais conteúdo para vocês. A gente sempre filma os animais que a gente vai deixando. A gente sempre deixa alguns animais, né? Faz questão de deixar alguns animais que a gente se apega, a gente vai convivendo, depois não consegue nem vender de forma alguma. A gente vai deixando, né? Essa aqui eu acredito que é uma das danadas que vai ficar por aí. Galera, comenta no vídeo aí como é que está o mercado do leite aí para o lado de vocês aí. O que vale uma vaca dessa aqui na região de vocês? Quanto que está o leite por aí? Aqui, hoje, o leite está sendo vendido a 3 reais e 30 centavos. Chegou a 3,50, mas teve uma pequena queda esse mês. Foi paga 3,30. Costumo dizer sempre, né? No mercado, principalmente, um leite de leite... Semana passada eu fui comprar um leite de leite caixinha no mercado. Estava R$ 7,35. Então, é um preço bem diferente do que é pago lá na fazenda, né? Porque aquele leite lá do mercado, ele tem mais alguns adereços a mais nele para tornar aquele leite lá. Então, se brincar, um litro de leite de uma vaca dessa aqui saudável saindo lá da fazenda, no tratamento final dele lá, dá quase uns 3 litros de leite daquele lá, né? Porque a turma sabe que não é bem 100% um leite daquilo. Então, está aí, turma, vacona. Está aí os comentários. A gente sempre que pode estar trazendo essas ideias para vocês do mercado do leite. Sempre tendo realidade, o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer. Está acabando demais o gado leiteiro, porque a turma resolveu abater bastante matrizes leiteiras, né? Naquela época que a rouba foi a R$ 290 e o leite estava aí a R$ 1,50. O que a turma preferiu? Preferiu abater os seus animais, aquelas vaconas de grande porte, vaconas de grande carcaça, que chegou a valer R$ 4 mil, o cara vendia no peso, dava mais de R$ 5 mil, né? Vaca de 18, vaca de 20, a rouba. Então, se acabou muito. Essa aqui pode ter sido um caso desse. O fazendeiro não tinha mais condições de tirar o leite e vendeu a ela como uma vaca de descarte. Mas a gente foi lá, recuperou ela, pode ser que seja uma vacona que volta para a atividade ainda do leite. Mesmo se ela não for boa de leite, mesmo se ela tiver algum problema, ela vai criar o bezerrão dela solto no pasto e cria tranquilamente, né? E se é um bezerro saudável, a vaca tem um porte bom, prende um boi bacana demais. Então, a probabilidade de dar um bezerro 100% extra é muito grande, né? Tem todas as características para isso. Então, é isso aí. Olha lá para vocês verem. Agora dá para ver a cor dela certinha, como é que é bonita. Turma, comenta no vídeo, participa se tiver alguma novidade para nós, se tiver alguma ideia bacana, alguma pergunta expressiva que não possa caber nessas caixinhas de perguntas aí do nosso YouTube. Chama nós lá no Instagram. Vamos bater um papo diferenciado por lá também. Vamos tentar trazer para vocês aí o que a gente passa por aqui. A gente sempre está disponibilizando o nosso tempo lá no Instagram. A gente está lá respondendo todos. Faça questão de responder todos. Não fique pensando que você vai mandar uma mensagem para nós e vai ficar sem a resposta, não. Faça questão de responder todo mundo, sim, e com as mais claras palavras. Se eu não souber especificamente falar com as letras corretas, a gente vai procurar um especialista, um veterinário, quem entende, e vai trazer a resposta para você, preto no branco, da mesma forma que a gente traz os preços, beleza? Um forte abraço para todos vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Se precisar, só chamar. Estamos aqui para isso. Tchau, obrigado. Aperta no vermelho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele nos permitir, mais uma vez, estar junto com vocês. Beleza, turma? Forte abraço aí. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo conteúdo chique e bacanizado. Show.